Bom dia, quinto ano! Vamos lá, mais uma aulinha de ciências. Vamos continuar aí o nosso capítulo 7 e nós vamos falar sobre a agricultura e o ambiente. Página 199 até a página 200, da 199 a 201. Bem pequenininho, tá? Nosso textozinho aí hoje. Você vai pausar aí o vídeo, tá? Vai ler, vai resolver a 201 e volta, tá? Então vamos lá? Na 199 ele fala agricultura e o ambiente, né? Ele diz aí na primeira linha, né? Na primeira frase, a agricultura é uma das principais atividades econômicas do Brasil, tá? Dessa agricultura a gente tem os alimentos, a matéria-prima, né? Para fabricar vários objetos, vários produtos. A agricultura é fonte de renda de muitas famílias, né? Muitas famílias dependem da agricultura para viver. Aí também fala que é uma atividade muito importante para o Brasil e para o mundo. É uma das maiores responsáveis pela destruição da vegetação nativa, tá? Então ao mesmo tempo que ela é importante para a gente, ela também destrói a vegetação nativa, né? E o que é a vegetação nativa? É aquela que é encontrada naturalmente em um determinado ambiente, né? É a vegetação daquela região, predominante, denominante daquela região, certo? E ela é removida através de queimadas, de desmatamento, né? A gente já viu isso várias vezes, né? Causa danos aos seres vivos, né? Como a extinção deles, né? Porque eles não tem mais onde viver, então eles não tem mais onde se alimentar, então eles vão morrendo, vão para outra região, para outro local, né? Então causa sempre esse dano. Aí ele tem quatro, né? Clipezinhos, quatro danos citados. Tem a destruição do habitat, dos abrigos e das fontes de alimento de diversos animais. A alteração do clima com a redução da ocorrência de chuvas e o aumento da temperatura, né? Sabemos que precisamos da vegetação para que ocorra as chuvas, né? Ela também faz parte do processo do ciclo da água, né? E aumenta a temperatura porque ela nos dá sombra, nos dá o oxigênio, nos dá a ventilação, né? O aumento do risco de extinção das espécies de seres vivos, né? Como eu falei, se não tem local para eles ficarem, né? Eles acabam morrendo. Exposição do solo à luz solar, Aos ventos e águas das chuvas, aumentando as chances de ocorrer erosão. A vegetação, ela protege o solo, né? Então quando você retira, quando acontece o desmatamento ou a queimada, o solo, ele fica sem essa cobertura, né? Sem essa proteção. Então acaba acontecendo as erosões. Também fala das queimadas, né? Tem as queimadas, elas matam seres vivos microscópicos e dos nutrientes do solo. Além da fumaça, né? Da fertilidade do solo, dos gases poluentes. Então tudo prejudica. Certo? Na página 200, ele fala aí sobre a agricultura sustentável. Então aí no segundo parágrafo ele diz, A agricultura sustentável é realizada com o uso de técnicas que protegem e recuperam os recursos naturais, sem deixar de produzir alimentos de maneira eficiente. Então tem duas técnicas aí, né? Que ele fala sobre essas duas técnicas. O plantio direto e a rotação de cultura. O plantio direto é uma técnica na qual os vegetais são cultivados sobre os restos da plantação anterior. Então ele está plantando café, ele tira, né? A colheita do café, ele tira o café e planta ali em cima dos restos, né? Do que sobra daquela plantação. E a rotação de cultura é uma técnica na qual se alternam as espécies de plantas cultivadas em uma área a cada plantio. Então o plantio direto, ele planta a mesma plantação sempre. Ele sempre vai plantar café. Então ele retira o café, planta café novamente. A rotação de cultura já é o contrário. Ele planta soja uma vez, na próxima ele planta milho, na próxima ele planta café, na próxima ele planta caju, tá? Então ele vai, cada coisa ele vai plantando, retira uma e planta outra, né? Isso aí vai deixando nutrientes no solo. Cada espécie aí de plantação, de plantio vai deixando, né? Restos e vai adubando aí, vai fertilizando o solo. Então tem, ou então a pessoa como mostra aí a figura, ou ela divide o espaço. No espaço ela planta soja, no outro espaço ela planta milho e vai dividindo o espaço que ela tem. Certo? Na página 201 é a nossa atividade. Então, vocês já fizeram. Então vamos corrigir. Na primeira ele queria que você decifrasse aí o código, né? Ele dá aí o... O que é que significa cada número e cada letra e você ia ter que descobrir a palavra. Então a palavra é orgânica. E ia completar aí, ó. Utilizando essa palavra secreta para completar corretamente o texto abaixo. Agricultura orgânica é aquela em que o cultivo de plantas é realizado sem o uso de agrotóxicos, por exemplo. Então a agricultura orgânica hoje, né? Tá muito usada porque ela faz essa plantação sem nada de produto químico, né? Então ela é mais cara por conta disso, porque dá mais trabalho, né? Porque se você não coloca produtos químicos, aparece vários insetos, né? Várias coisas que podem destruir a plantação. Então eles cobram mais caro por isso. Na segunda, ligue cada matéria-prima obtida da agricultura ao seu produtor correspondente. A Nanda tem a B, né? Pesquise sobre o que são agrotóxicos e quais os possíveis problemas ambientais associados a ele. Em seguida, produza um texto em seu caderno com essas informações. Então se você tiver feito, né? Você manda pra mim. Se você ainda não fez, você faz e manda pra mim. Tá? Cada atividade dessas que você vai fazendo de pesquisa, né? Você mandar pra mim, eu vou colocando lá e vai ajudar na sua nota, certo? Segunda, ligue cada matéria-prima obtida da agricultura ao seu produto correspondente. Então a plantação de soja produz o óleo, a plantação de algodão, a camiseta e a plantação de cana-de-açúcar, o etanol. O etanol é o que a gente chama de álcool, certo? Quando você vai no posto de gasolina, ele pergunta álcool ou gasolina? Então a gasolina é feita com o petróleo e o etanol, né? Que é o álcool, é feito da cana-de-açúcar, ok? Não esqueçam de colocar os certos. E até a próxima aula. Beijos!